Uma das piores escolhas que um ser humano pode fazer é a de viver de aparência. Afinal, quem vive apoiado em aparência está sempre inseguro. Tem que representar o tempo todo para parecer mais rico, mais inteligente, mais importante ou mais poderoso do que realmente é. Torna-se um grande chato, vive contando vantagens sobre os outros e seu exagero às vezes caia no ridículo. Trata-se de uma vigilância constante, caso contrário a máscara pode cair, deixando o sujeito com uma vergonha terrível. Todo mundo vai perceber que aquela pessoa não é nada do que aparenta ser. Com quem procura ser transparente, a história é outra. A pessoa, sim, não deseja dar um passo maior do que a perna. Ou, conforme diz a gíria, não põe o seu chapéu mais alto do que alcança. Não conta vantagem porque não deseja impressionar ninguém. Sua preocupação maior é viver em paz consigo mesmo. Respeita seus semelhantes e, porque conhece os próprios limites, mostra-se mais compreensivo com o erro dos outros. Por isso, não entre nesse jogo de aparência. Seja você mesmo para ser mais feliz.